Lançado recentemente o livro Diário da Quarentena, a pandemia de Covid-19 como acontecimento é resultado da reflexão dessa doença que vem afetando diariamente nossas vidas. Professores do PPGcom, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder da UFMT, colaboraram com textos e análises na publicação. Saiba mais com a professora Tamiris Coelho. Olá, eu sou a professora Tamiris Coelho, professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso, doutora em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu vim falar um pouco hoje sobre o livro Diário da Quarentena, que foi lançado nesta quarta-feira e que foi organizado por integrantes do GrisLab, que é o Laboratório de Análise de Acontecimentos do Gris, que é um grupo de pesquisa lá da UFMG, e do qual participamos alguns professores, alguns docentes do PPGcom, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMT. É uma alegria poder participar desta obra e como é que ela foi concebida. O próprio laboratório já trabalha com essa concepção de escrever análises, de trazer registros sobre o contexto político, social, cultural, brasileiro, e pensando muito nos acontecimentos, que acontecimentos são esses que estão reverberando, estão mobilizando a nossa sociedade. E dentro desse grande acontecimento que é a pandemia, a proposta era que a gente trabalhasse com reverberações deste grande acontecimento, de outros acontecimentos que compõem esse cenário de pandemia da Covid-19. Então, essas análises, elas são feitas a partir de um debate entre o grupo e alguns professores, pesquisadores convidados, e a ideia é que a gente possa fomentar esse debate a partir de algumas pautas que vão sendo definidas e que a gente possa, então, fechar esses textos a partir desses feedbacks que são feitos dentro do laboratório. Então, dentro deste processo produtivo, foram feitas muitas análises, num período de seis meses do ano passado. Os primeiros seis meses da pandemia foram documentados em várias análises e participamos aí deste processo produtivo de análises eu, professor Vinícius Souza, professor Pedro Pinto, a professora Jocene, também o professor Luan Chagas, todos do PPG.com, também outros professores aqui do curso de jornalismo participaram, e é uma alegria a gente poder reunir numa obra um registro histórico, um registro histórico bastante crítico, falando de como a gente pode, em uma linguagem acessível, falar das afetações que a pandemia provocou nesta primeira fase, digamos assim, aqui no Brasil. Como é que isso afetou em diferentes dimensões e múltiplas dimensões, né, desde as precariedades em que muitas pessoas vivem aqui no Brasil, até pensar a questão da população carcerária, da população indígena, até pensar as questões políticas, né, e a crise política que se instaura. Enfim, então são muitos assuntos, os textos são acessíveis, o livro está disponibilizado gratuitamente no site do selo PPG.com, que é a editora que fez, né, essa publicação, e foi uma alegria, né, poder fazer parte deste projeto.